Mais de 3 bilhões de reais foram investidos nos últimos 3 anos para ampliar o atendimento público em serviços de saúde mental em todo o país. São mais de 2 mil centros de atenção psicossocial que oferecem ao paciente e também familiares assistência e cuidado terapêutico. Incentivo nas palmas e gritos, olhares atentos e tem até quem se empolga ao som da música na concha acústica da Praça do Carmo, no centro de Santo André, município da região da Grande São Paulo. E o motivo de toda essa animação está bem aqui, com direito a tapete vermelho e tudo, acontece a segunda edição do Mental Fashion Day. O desfile de roupas, sapatos e acessórios customizados pelos usuários da rede de atenção psicossocial aqui da cidade. Camisetas estampadas e acessórios como colares, brincos e tiaras ganham destaque. Isaura até aproveitou o desfile para arriscar uns passinhos de dança. Aqui pra gente, isso daqui é uma vitória, é uma festa. A Nail também faz tratamento na rede e aprova a iniciativa. Você se descontrai, se adverte também ao mesmo tempo e ao mesmo tempo você se sente feliz no meio do pessoal, porque está todo mundo ali compartilhando junto. Nessa passarela, cada passo representa um progresso no tratamento. Eles pegaram esse último mês para a gente produzir todas as roupas, a gente produziu tudo em um mês. E na questão do tratamento, a gente sempre foca na questão do resgate da autoestima, da possibilidade da gente também resgatar o conceito de cidadania. A pessoa vir aqui na praça pública e fazer uso dela para poder também mostrar para a cidade o quanto que é possível essa integração. A gente geralmente foca nesses dois objetivos, que é o resgate da autonomia e o resgate da cidadania. Iniciativas como essa, que promovem a humanização e integram os pacientes com a sociedade, são a marca da política de saúde mental em vigor no Brasil. A hospitalização não é mais a principal opção de tratamento. Entre 2011 e 2014, o Ministério da Saúde investiu mais de 3 bilhões de reais no atendimento em serviços de saúde mental em todo o país. São 2.200 Centros de Atenção Psicossocial, CAPES. Desde 2011, foram criados mais de 850 leitos de saúde mental em hospitais, que servem de apoio para a continuidade do tratamento na rede. Além disso, estão em funcionamento 61 unidades de acolhimento. Com a reforma psiquiátrica neste país, no Brasil, a gente pode ir transformando, poder estar na rua, poder demonstrar nossa criatividade, a possibilidade de um tratamento humanizado, no CAPES 3, com leitos na comunidade, onde a família faz a visita, acompanha diretamente, não tem um horário fixo, não tem um período. Nós conseguimos mudar uma cultura manicomial. Eu acredito que hoje já avançamos muito, temos muito o que caminhar.